Se você ainda não comprou o material escolar, cuidado! O Procon encontrou uma variação de 366% no preço dos materiais. Tem que pesquisar. Quando o Procon fala dessa variação, é uma borracha da marca Y no lugar tal. E a mesma borracha da marca Y no lugar X, com essa variação de preço. Então tem que pesquisar, tá? Não é de produto semelhante, não é a mesma coisa. Michelle Rosa, que eu não sei se você já comprou material ou não, vem ao vivo com a gente aqui agora pra poder contar. Michelle, eu ainda não fui comprar, mas já sei que tá caro demais. Então a gente tem que preparar o bolso, né? Manoela, você não sabe, ontem eu tava na escola da Laura justamente, pegando lista de material escolar, e aí eu comecei ontem a sofrer mesmo. Falei assim, ai gente, semana que vem, eu já tenho que olhar material escolar, tô na reta final da gravidez, tenho que comprar coisa pra menino que vai nascer. E aí eu já fui me dando aquele nervoso, né? E agora fazendo esse ao vivo com vocês, tá me dando mais nervoso ainda, porque a gente tá na papelaria, a gente tá nessa papelaria do centro, e eu tô vendo o preço das coisas. Ao mesmo tempo, tô aqui com a pesquisa em mãos, então tá me dando mais nervoso ainda, grado, não pode passar tipo de nervoso, já quer deixar adiantado. E é por isso que eu chamei o Jorge, que vem cá, Jorge, do Procon Goiânia, que foi o responsável por fazer essa pesquisa. Agora explica pra gente, Jorge, a gente tá falando de uma variação de mais de 366%. É muita coisa que vai doer no bolso dos pais nesse mês, né? É, infelizmente essa pesquisa foi, nós fizemos em nove estabelecimentos, 37 itens. O que que a gente teve mais variação? A gente tá com vários produtos aqui, eu quero que a gente mostre. Quais foram os produtos que mais tiveram variações? No caso, a caneta escelográfica, BIC. Ó, essa aqui, nós estamos aqui na mão, ó. Nós chegamos a achar elas de 1,20 a 5,60. A caneta, a caixa de giz de cera, grosso. Vamos procurar aqui a caixa de giz de cera. Acho que eu tive um problema no voal da Michelle, né? Que? Quanto que era? Quanto que foi, mais ou menos, o menor preço? Nós achamos de 6,80 a 26,90. Uau! Meu Deus, o que mais? A tesoura sem ponta, no caso. Michelle, eu não tô conseguindo ouvi-lo bem. O microfone acho que tá distante dele. 230%. O valor, menor preço, 4,60 e o maior 15... Repete pra gente sobre essa tesoura, porque o nosso áudio tava ruim, Jorge. Tesoura sem ponta, variação de 230%. O menor preço, de 4,60, o maior de 15,20. Ou seja, Manuela, em alguns lugares você encontra por 4,60 reais. Em outros lugares você encontra por 15,20 reais. É muita diferença, né, Jorge? E essa última que nós colocamos também, que é a cola líquida, que chegou a 226, de 1,50 até 4,90. Olha só, a gente tava até aqui fazendo a conta, viu, Manuela? Eu vou pegar aqui meu celular pra falar pra vocês, porque se a mãe, né, ou o pai que vier comprar, ele escolhe procurar ir direto nas papelarias em que os menores preços estão disponíveis, e ele compra tudo no menor preço, ele vai ter uma compra no final de 15,60 reais. Agora, se ele for nas papelarias mais caras, não pesquisou, ele vai acabar pagando nesses mesmos itens, 58,10 reais, ou seja, uma economia aí, uma diferença grande, de cerca mais ou menos de 40 reais. Tô certa na conta, Jorge? Isso, de 40 a 45 reais, né? Então, levando em conta, nós fizemos uma comparação de 2022 pra 2023, teve algumas coisas que abaixaram, no caso a pasta, a pasta de plástico fino, que teve 25% de redução, e já um fichário de zíper de 4 argolas, que custava 15, hoje está custando 48, um aumento de 220. Agora, Jorge, a gente sabe que tem a lista aí de materiais escolares, que ficam disponíveis pros pais, mas tem coisas que não podem ser pedidas. O que que a gente faz numa situação dessa? Como é que eu vou saber o que que é certo, o que que é obrigatório, o que que não é? Bom, existe a lista que o estabelecimento passa para os pais, né? Então, o consumidor deve evitar se atentar na compra exagerada, evitar comprar coisas exageradas, e fazer, entrar um consenso com a escola, porque, às vezes, tem alguns eventos que a escola faz e que não faz parte daquela lista. Agora, o que não pode ser materiais proibidos, no caso, é diferença com a faixa etária do aluno, né? E não usar produtos de expediente, coletivo de limpeza, né? Vistas que são responsabilidades da escola e já fazem parte da instituição da mensalidade cobrada. Agora, qual que é a orientação, Jorge, pros pais? Então, não tem jeito, é pesquisar mesmo? É, o PROCON, Goiânia, sempre fala, pesquisar é o melhor caminho, né? E marca conhecida nem sempre é sinônimo de qualidade. Então, busque um preço que atenda o seu bolso, o seu orçamento, e esse é o que o PROCON pede para todos os consumidores. É, porque variação de preço sempre vai ter, né, Jorge? Além disso, vai estar disponível essa pesquisa no site do PROCON Goiânia? O pai e a mãe que quiser ver, inclusive, o nome dos estabelecimentos, pode entrar ali? Pode, está no site da Prefeitura Goiânia, no site Prefeitura, você vai entrar na aba do lado esquerdo, esse é o PROCON Goiânia, e aí o site vai estar toda a pesquisa disponível desde ontem à noite. Olha só, eu estou, inclusive, com o César aqui do meu lado, que ele é gerente aqui dessa papelaria que a gente está, que fica no centro de Goiânia, e ele estava me contando que o movimento por aqui está intenso, né, César? Bom dia. Bom dia, graças a Deus. Esse ano, temos observado que o movimento já começou na última semana, né, de 2022, e já entramos agora, desde segunda-feira, no movimento intenso e com os pais antecipando. Porque a partir da próxima semana, aí sim, vai ser o bicho, porque as aulas já vão começar, né, algumas dias 18, outras dias 22, e aí sim, nós vamos ter um movimento bastante intenso. Então, aqueles que puderem antecipar para essa semana, vai conseguir pegar a loja menos movimentada. Agora, uma curiosidade, viu, Manuela, porque a gente chegou aqui bem cedinho, e já tinha gente, César, ali na porta, esperando a papelaria abrir. Deu oito horas, a papelaria abriu, o pessoal já foi entrando para fazer compra. Agora, chegar mais cedo também é uma dica para pegar a papelaria mais tranquila, né, César? Sim, com certeza. Por exemplo, nesse momento agora, nós temos quase todos os vendedores disponíveis, né, e a partir de nove e meia, dez horas já é um pouquinho mais complicado. Começa o pico. Sim, começa o pico. Aí é intenso até o final do dia. Agora, o que a papelaria está fazendo para facilitar a vida dos pais? Manuela, eu vou fazer essa pergunta porque semana que vem eu estou aqui. Semana que vem, acho que até antes. Eu estou aqui justamente para comprar os materiais escolares da Laura, mas quem estiver nos assistindo, que também quiser vir aqui, o que a papelaria está fazendo para facilitar a vida do pai e da mãe que entra em pânico nesse momento? Sim, com relação a atendimento, nós temos uma equipe treinada e preparada para estar servindo os nossos clientes. Em relação a pagamento, temos divisão no cartão de crédito, temos desconto à vista, pagamento em débito e PIX também com desconto. e estamos disponíveis. Vamos estender um horário um pouquinho a mais, até as 19 horas, 20 horas, se caso for necessário. Olha só, essa é uma orientação boa, viu, Manuela? Até as 20 horas, mais ou menos, deve estar aberto. Você já vê que ali atrás tem alguns jovens, o pessoal vem para escolher mesmo os materiais, porque tem aquela coisa de adolescente que quer escolher, né, César? É interessante, né? Porque quando o adolescente vem, a gente consegue fazer uma venda mais agregada. A orientação. Já sei que eu não vou trazer minha adolescente, tá, César? Então, eu acho que ela vai ficar mais feliz em vir, né? É, aqui tem muita opção, Manuela. Então, fica a dica para o pessoal que quiser vir. Tem muitas opções de parcelamento. Eu vou aproveitar que eu estou aqui e a lista está no meu celular e já vou dar uma olhadinha por cima, assim, por ciminha mesmo, tá? Sem compromisso, tá, César? Só olhando. Tá bom, Manuela? Obrigada, Michele. É isso mesmo. Já pesquisa. Obrigada ao César. Agradeço também ao Procon pela participação e sempre por essa orientação, que é muito importante para todos nós, né? A Michele falou que vai levar a Laura. Eu acho que uma boa dica principal, a Laura já é grandinha, para os menorzinhos é deixar em casa, viu? Porque senão é um tal do, mãe, por favor, com aquela carinha, sabe? Por favor, mãe, é só isso. Ah, é no fim das contas, aumentou a ó e muita conta, viu?